Tu quer que eu pegue a água pra ele? Se eu for buscar a água, tu fala comigo com calma? Fala, vai lá, vai lá Vou matar a sua sede, vou buscar a água pro rapaz Eu vou vir aqui rapidinho Caraca Eu vou rapidinho aqui no Paraíso das Águas e volto conversando com ele Aí ele vai dizer como é que ele conseguiu Forar esse telhado, nem Bruce Lee conseguia Ele conseguiu Caralho, irmão, que bravo Júnior, tome a água Aqui, rochei Deixa eu botar pro sede aqui, se preocupe não Arrochei Aí, Júnior Pronto, a Renan é com sede Pois acabou a sede do Júnior Júnior, matei a sua sede, agora me dei as informações Como foi que tu conseguiu pular o telhado da casa? Não sei não, sobe em cima de um que tu vai saber como é que é que pô Parabéns, Zé Eu te passei a água que tu queria aqui Matei a tua sede, tu disse que ia conversar comigo com calma Eu falei, mas agora Como é que é? Besta foi tu que foi buscar, eu falei Pra cima do cara, passei, se liga Ah, mas ele me garantiu Se você desse a água pra ele, ele ia falar comigo Não dá pra acreditar em ti mesmo não, né, gente? Acreditei em ti e me lasquei, hein? A confiança é uma ingrata, né?